A Adriana é costureira e decidiu fazer máscaras para vender. Para isso, ia precisar de tecido. Fez um anúncio nas redes sociais procurando quem vendia. Mal sabia que ia cair num golpe. Eu queria comprar tricolino para fazer as máscaras, porque eu tinha uma encomenda, inclusive até a encomenda não deu certo, né? Uma conhecida minha trabalhando em uma grande firma, ela falou, Adriana, eu preciso de 15 mil máscaras. Um homem chamado João entrou em contato. Ele tinha pressa para vender o tecido. Fazendo pedido até amanhã, eu consigo te entregar no sábado ou no domingo. Fim de semana a gente está trabalhando normal, entendeu? Deixando para fazer semana que vem, a gente não faz entrega dia de segunda nem terça. Aí chegaria só quarta, quinta ou sexta. O homem pediu uma entrada e a Adriana pagou imediatamente. Depois disso, só enrolação. O pouquinho do dinheiro que eu tinha pedi os tecidos, e esse que se diz João nunca entregou e só vai empurrando, empurrando, empurrando. A Adriana está se virando com as vendas menores. Ela tinha alguns retalhos, já que é costureira, fez 30 máscaras, vendeu essas máscaras. Com esse dinheiro, comprou mais tecido para fabricar ainda mais. A gente está vendo aqui algumas máscaras que ela faz, ó. Só que esse dinheiro que ela investiu, esses 375 reais, estão fazendo falta. Isso porque, primeiro, o dinheiro é emprestado, ou seja, ela vai ter que pagar para quem emprestou. E segundo, aqui na casa, só o marido dela trabalha. Então, realmente, o valor faz muita falta nessa hora. A Adriana registrou um boletim de ocorrência virtual. O homem não atende ligações e não responde mais as mensagens que ela manda. Se liga, ele não atende. Se mandar o WhatsApp e falar assim para ele que meu dinheiro não caiu, ele vai falar assim, não, aconteceu um problema, estou com o imprevisto, mas eu vou te pagar. Ele fica falando que vai pagar, que vai pagar. Ganhando tempo, né? Só. E o que você espera agora? Eu espero que, assim, que as pessoas prestem mais atenção no que faz. Não ter tanta confiança nas pessoas, porque eu confio em todo mundo, praticamente. Para mim, todo mundo é bom. Então, como a gente é honesto, então acho que todo mundo é. Que as pessoas prestem mais atenção, né?